Lá na região de fronteira, mãe e filho, pessoal, morreram em um acidente no quilômetro 41 da MS270, tá? Nesse domingo de Páscoa, em Antônio João. Mãe e filho eram de Nova Andradina. Miriam Carla Ferreira Rodrigues e Leonardo Fernandes. Bom, eles estavam em uma caminhonete que acabou caindo em um barranco. A caminhonete capotou também. João Rocha tá aqui comigo ao vivo. Bom dia pra você, João. Bom dia, Rodrigão. Realmente uma tragédia no domingo à noite de Páscoa, né? O domingo de Páscoa, na MS270, a rodovia estadual, no quilômetro 41. O acidente aconteceu na região da cabeceira do APA, com a região do copo sujo no município de Antônio João. Bom, a caminhonete seguia pela rodovia, bateu em uma motocicleta de origem estrangeira, perdeu o controle, caiu nesse barranco de aproximadamente 3 metros e acabou resultando na morte da Miriam Carla Ferreira Rodrigues, de 38 anos, e do filho de 14 anos, o Leonardo Fernandes. Ainda estavam na caminhonete, o irmão dela e também duas crianças, uma de 3 anos e outra de 7 anos, que eram filha de Miriam. O Clebson Fernandes teve fraturas na costela e também na cravícula. Ele foi levado, juntamente com as crianças, para o hospital de Antônio João e depois transferido para o hospital regional de Ponta Porã. Até o momento, nós não temos informações sobre o estado de saúde dos ocupantes da motocicleta de origem estrangeira. Com você, Rodrigão. Bom, daqui a pouquinho eu volto, viu, João, para falar de Itaporã, um preso que acabou fazendo baderna e deixou a delegacia sem água.